Música Arjan Veli Música O Khađण विचे ڈांग खारिके Chekko O Khađण विचे ڈांग खारिके O C D O G O G I L A Y P A R O Arjan Veli nasu nasse na Arjunveli, o marido do que ganasimari Takuha gandasá chaviyá O Lira, o Lira, o Lira, o Lira O Lira, o Lira, o Lira, o Lira O Lira, o Lira, o Lira, o Lira, o Lira Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.